E tem 11, processo nº 48.500.0034.17.2016.95 Trata-se de proposta de abertura de urgência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação quanto aos critérios de classificação das unidades consumidoras. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. Por meio do despacho 1181 de 2015, a diretoria da ANEL determinou que a SRD aprimorasse a redação do parágrafo 6º do artigo 5º da 414 para dirimir eventuais dúvidas ou questionamentos acerca de seu escopo e sua abrangência. E no memorando 435 de 21 de outubro de 2015, a SRD solicitou à diretoria prorrogar o prazo para cumprir essa determinação propondo que o tema fosse incluído na agenda regulatória da agência. Portaria 4.036 de 2016, aprova a agenda regulatória indicativa da ANEL para o BN1618, cujo item 32 é aprimorar os critérios de classificação de unidades consumidoras, com previsão de abertura de audiência pública no segundo semestre de 2016. Na sessão de sorteio ordinário nº 28, de 18 de julho, o processo foi distribuído a essa relatoria e, mediante a nota técnica 155, de 9 de novembro, a SRD apresentou a proposta de abertura de audiência pública com vista de acolher subsídios e informações adicionais para aprimorar os critérios de classificação de unidades consumidoras, é o relatório. A procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 94.27.96. O objetivo principal da revisão normativa tratada no item 32 da agenda regulatória 16.18 da ANEL é sanar a ambiguidade existente na expressão logradouros de uso comum e livre acesso constante no parágrafo 6º do artigo 5º da 414, que comporta mais de uma interpretação viável. Historicamente, a expressão logadouro de uso comum e livre acesso provém da portaria do DENAI, de 99, que inicialmente regulamenta a matéria, sendo mantida na resolução 456, de 2000 e também na redação da 414, de 2010. E, nos últimos anos, foram recebidos diversos questionamentos sobre a matéria, bem como abertos sete processos administrativos pela agência decorrente de conflitos entre consumidores, poder público e distribuidor acerca da classificação de unidades consumidoras como iluminação pública. E, na maior parte desse processo, prevaleceu o entendimento de que, em função de um enquadramento da classe iluminação pública implicar tarifas menores para esses consumidores e ônus para os demais consumidores, a lógica jurídica de interpretação da redação do parágrafo 6º do artigo 5º da 414 deveria ser, em tese, mais restritiva, o que resultou na manutenção das unidades consumidoras na classe de poder público. No processo em tela, contudo, essa diretoria colegiada decidiu, conforme o despacho 1181 de 2015, o enquadramento na classe de iluminação pública de uma unidade consumidora referente a bosque municipal, que, embora tivesse acesso gratuito, era cercado e tinha horários de funcionamento determinados. E, nesse processo, prevaleceu o conceito de que livre acesso estava associado à não cobrança pelo uso ou pelo ingresso do espaço, mesmo que pudesse haver alguma restrição no horário de funcionamento, justificada, por exemplo, por razões de segurança e preservação do patrimônio público, conforme alegado pelo município envolvido na contenda. Assim, a proposta constante da minuta a ser submetida à audiência pública estabelece que essa decisão relativa à bosque municipal seja adotada como paradigma para solucionar a ambiguidade existente na interpretação do parágrafo 6º do artigo 5º da resolução 414, com entendimento de que os logradouros de uso como livre acesso devem ser entendidos como os espaços públicos em que o acesso e o uso são gratuitos, ainda que cercados e com horários de funcionamento, inclusive os destinados ao lazer e à prática de atividades esportivas. Ou seja, em discussão com a área técnica, essa é a interpretação mais razoável que a gente encaminha para a audiência pública. Adicionalmente, entende-se necessária a manutenção da expressão de uso comum, que remete ao conceito de destinação dos bens públicos presentes no inciso 1º do artigo 99 do caso civil, de forma a diferenciá-lo dos bens de uso especial e dominicais, tais como escola, hospital, prédio utilizado pela própria administração. De acordo com a doutrina, os bens de uso comum do povo, exemplo de estradas, ruas e praças, são os que, por determinação legal ou por sua própria natureza, podem ser utilizados por todos em igualdade de condições, sem necessidade de consentimento individualizador da parte da administração. Então, para tornar mais adequado o enquadramento da classe de iluminação pública, propõe-se ainda explicitar que a classificação deve ser concedida exclusivamente a cargas destinadas ao serviço de iluminação pública, em tratamento semelhante ao que é dado a cargas da classe de serviço público. Conforme a redação do prazo segundo, artigo 6º a 414, o faturamento separado das demais cargas pode ser realizado por meio de instalação de medição exclusiva ou da estimativa do consumo. Então, o comando é necessário em razão da existência de espaços públicos que possuem cargas que não são de uso exclusivo de iluminação pública, como o motor-bomba, ou cuja energia se destina a outra finalidade, possibilitando que não seja adequado que essas cargas sejam contempladas na mesma subclasse. Outra alteração necessária no critério de classificação é a explicação de que a subclasse de iluminação pública é destinada exclusivamente para instalação relacionadas com a prestação de serviço de iluminação pública e de responsabilidade do poder público municipal ou distrital, ou de quem receba a delegação, com fundamentos nos artigos 30 e 149-A da Constituição Federal. Também deve ser simplificada a atual redação do parágrafo 6º, art. 5º, com a utilização da expressão vias públicas destinadas ao trânsito de pessoas ou veículos, no lugar do texto atual, que alenca ruas, avenidas, túneis, passagens subterrâneas, entre outros. Essa simplificação está fundamentada no Código de Trânsito Brasileiro, na Lei nº 9503, de 97, que define o termo vias como sendo ruas, avenidas, logadouros, caminhos, passagens, estradas e rodovias. Observa-se que, em relação à atual redação, serão mantidos como classificáveis na classe de iluminação pública a iluminação de abrigos de usuários de transporte coletivo, monumentos, fachadas, fontes luminosas e obras de arte localizadas na área pública, retirando-se apenas a expressão de valor histórico, cultural ou ambiental relacionado às obras de arte, haja vista não caber à distribuidora realizar tal avaliação. Mantém-se também as vedações existentes na atual norma, relacionada a fornecimento de energia destinada a propaganda, publicidade ou atividades que visem interesses econômicos. E classificação das demais classes e artigos relacionados? Em relação aos critérios de classificação das demais classes, não há proposta de alteração, buscando-se apenas padronizar a forma de escrita com o restante da resolução, substituindo os atuais parágrafos por incisos, propondo-se ainda a melhoria de texto de alguns dispositivos para sanar as dúvidas. Só aprimoramento de redação. Adicionalmente, a nova redação proposta para o artigo 4, o objetivo é sanar dúvidas comuns no setor sobre qual classificação prevaleceria entre a resolução 414 e a utilizada para fins tributários. Assim, busca-se explicitar que a classificação da resolução 414 de 2010 tem um propósito específico de aplicação tarifária, podendo ser utilizada adicionalmente outra classificação para o cálculo de tributo. Também nesse sentido, a redação do parágrafo 1 do artigo 4 foi deslocada para a linha F do inciso 1 do parágrafo 6 do artigo 27, de modo a evidenciar o dever de informação da distribuidora em relação aos critérios e da documentação exigida para a coleta de classificação da unidade consumidora. Assim, além de obrigação de a distribuidora classificar a unidade consumidora, reafirma-se o direito de o consumidor ser informado sobre os critérios da classificação adotada. A proposta de inserção de parágrafo no artigo 7, o objetivo é explicitar o direito de o consumidor ter analisado seu pedido de reclassificação em até 15 dias, bem como estabelecer que a nova classificação, se cabível, seja efetivada até o segundo ciclo de faturamento subsequente, à exceção da reclassificação nas subclasses residenciais de barras de renda, que segue o disposto no artigo 28. Aqui a gente coloca a proposta de cronograma de regulação, de regulamento, e assim, com apoio nessa fundamentação, e o que consta no processo 48.500.00.34.17.2016.195, voto pela abertura de audiência pública por 90 dias, com início em 18 de novembro de 2016 e término em 16 de fevereiro de 2017, com sessão presencial no dia 9 de fevereiro, no auditório da ANEL, com proposta de submeter à sociedade a minuta de resolução em anexo, que altera a resolução normativa 414, de 9 de setembro de 2010, e que aprimora a regulamentação quanto aos critérios de classificação das unidades consumidoras e dá outras providências. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a gente decidiu pela abertura de audiência pública por 90 dias, com início em 18 de novembro de 2016 e término em 16 de fevereiro de 2017, com sessão presencial em Brasília, em 9 de fevereiro de 2017, no auditório da ANEL, com o propósito de submeter à sociedade a minuta de resolução em anexo, que altera a resolução 414, de 2010, e aprimora a regulamentação quanto aos critérios de classificação das unidades consumidoras e das outras providências. Próximo item. Próximo item.